Atenção você reservista das armas, marinha, exército, aeronáutica, nós juramos a nossa bandeira, nós juramos defender nossa pátria, já somos dezenas de milhares, que só seremos centenas de milhares, esse povo conta com você, por Deus, pela pátria. Em nome de uma vossa teoria, se o povo for enganado, aqueles que nos usaram, hoje estão no poder, lentamente encontrando o comunismo, sem ninguém perceber. Amante, povo, brasileiro, estamos justificados, independência ou morte, nós não somos estados. Vamos ocupar as ruas, retomar o Brasil Nossa bandeira é a igreja amarela e ninguém mudará Os verdadeiros valores humanos foram modificados Ideologias contínuas transformam o certo e errado Dominando as mentes, nada mais indecente Amante, povo, brasileiro, estamos justificados Amante, povo, brasileiro, estamos justificados Amante, povo, brasileiro, estamos justificados E temência ou morte, nós não somos estados. Amante, povo, brasileiro, estamos justificados Vamos ocupar as ruas, retomar o Brasil Nossa bandeira é a igreja amarela e ninguém mudará Não apenas, não somos estados. Amante, povo, brasileiro, estamos justificados da história A CIDADE NO BRASIL